Pátria, Serra E qualquer coisa dentro de mim se acalma Qualquer coisa profunda e dolorida Traída, feita de terra e alma Uma paz de falcão na sua altura A medir as fronteiras Sob a garra dos pés a fraga dura E o bico a picar estrelas verdadeiras Vou falar-lhes de um reino maravilhoso Embora muitas pessoas digam que não Sempre houve e haverá Reinos maravilhosos neste mundo O que é preciso para os ver É que os olhos não percam a virgindade original Diante da realidade E o coração depois não hesite O que é preciso para os olhos não percam a virgindade original O que é preciso para os olhos não percam a virgindade original O que é preciso para os olhos não percam a virgindade original O que é preciso para os olhos não percam a virgindade original Fieis à palavra dada Amigos do seu amigo Valentes e leais São movidos por altos sentimentos Que matam Ou morrem Unfanos da alma que herdaram Querem-na sempre lavada Nem que seja com sangue A lendária fraqueza que vem nos livros É deles realmente Mas radica na mesma força interior que Levada à cegueira da exaltação Pode chegar ao assassínio Bata-se a uma porta Rica ou pobre? E sempre a mesma voz Confiada não responde Entre! Quem é?